Escuta os meus versos, linda fonte, já vai longe a menina que aqui brincou. Hoje sou um vulto do passado como tu, só me resta às lembranças de quem sou. No relevo das tuas pedras adormecia, ouvindo as lavadeiras contando histórias. Entre elas, a voz da minha mãe sobressaía, como eu gosto de recordar essas memórias. São milenares as tuas rochas rentilhadas, o vento e a chuva esculpiu a sua essência. O orgulho do teu povo é o teu nascente de prata, o brilho da tua água alegra a sua existência. Foste a aguarela dos eternos apaixonados, os seus segredos ouviste-os jurar. Tantos festejos presenciaste neste largo, por morte ou alegria ouviste os sinos tocar. Mataste a sede aos nossos ancestrais, aqui curaste os olhos a Inês, a nossa infanta. Regaste as sementes dos nossos campos, banhaste a alegria das nossas crianças. Corres o teu éxodo cristalina e imperial. Queria seguir o dom perigrino que tu partilhas. O teu oásis é cálido, eterno e virginal. Sedutora, sonhas encontrar o ser espiritual nas escarpas do rio, do mar ou de uma ilha, num encontro sempre inebriante e imortal. Eu chamo-me Maria Elisa Brás Fernando, tenho 73 anos e sou do lugar e freguesia de Olho Marinho, concelho de óbitos. Eu sempre gostei de ler e sempre gostei muito de livros e também de poesia, mas um bocadinho é pensado escrever poesia. Trabalhei aqui nos Correios do Olho Marinho durante oito anos, depois fui para os Correios Principais, trabalhei em várias localidades do país e depois quando me reformei comecei a escrever poesia. Comecei a partilhar poemas no Facebook e surgiu depois a ideia de escrever um livro. Editei o meu livro, que saiu há dois anos e que foi o evento aqui no Olho Marinho. Falo sobre tudo. A natureza, um bocado sobre o passado, porque a minha poesia é um bocado motivada pela minha vida passada. Quando me lembro de qualquer coisa, tenho de correr logo a escrever, que é para não me esquecer. Isto já é um bichinho que eu já tenho comigo.